Quando Carla Aparecida da Silva descobriu que estava grávida do pequeno Lucas, ela já tinha três filhos. Tudo começou com o Papa Nicolau que eu fui fazer, né, de rotina. Aí o médico falou pra mim se eu não queria pôr o Dio porque eu já tinha três filhos. Eu falei pra ele que não, porque eu era evangélica e eu tinha ouvido o missionário falar naquela semana que o Dio era um abortivo. Ele falou, te dou um prazo até você vir saber o resultado do exame. Então, eu vim pra minha casa. Aí nessa semana eu comecei a me sentir mal. Eu me senti mal, achei estranho, né? Como é que você tem enjoo? Eu falei, vou fazer um exame pago, pra saber rápido. Aí fui fazer, pega na hora, o resultado veio positivo. Quando eu mostrei pro meu marido, ele já não gostou na hora. Aí meu marido virou a cara pra mim porque ele não aceitava gravidez, ele não queria porque a gente já tinha três filhos, ele achava que era muito. E ele começou a me dar remédio. E eu também não queria. Eu batia na barriga, eu falava que eu não queria. Isso me entristecia muito. Então, quando ela começou a tomar remédio, eu falava, Carla, deixa o neném vir, Carla. Não faz nada, não. E ela batia na barriga. Ela era nervosa, eu não quero esse neném. E aquilo pra mim era um sofrimento. Era uma angústia, uma coisa muito horrível. Quando chegou no dia 2, a bolsa rompeu dentro da minha casa, né? Aí nesse passar de tempo, foi um exame normal, fui continuar fazendo, mas dentro de mim eu sabia que alguma coisa ia dar errado. Eu tinha medo na hora dele nascer. Eu fui pro hospital. Chegou lá a médica, falou pra mim que tinha rompido prematuro, mas que eu ia ficar internada. Aí quando chegou uma meia-noite, eu não aguentei mais. Falei pra médica, fui pra sala de parto, porque ela falou que ia ser rápido, né? Porque já era gestação quarta. Fui, mas não foi, como ela disse. Não delatava. A delatação começou e parou. Aí ali mesmo eu comecei a pedir pra Deus que delatasse, porque eu não aguentava mais a dor. E ele me ouviu e delatou, né? E eu fui pra sala de parto ter ele. Ter ele, eu vi quando ele foi rápido, ele nasceu, eu vi quando ele nasceu todo mole. Assim que nasceu, Lucas foi retirado imediatamente do lado de sua mãe, sendo levado para a UTI. Quando ele nasceu, o médico saiu correndo com ele. Não sabia o porquê. Passou correndo e levou ele embora. Aí a médica que fez o parto foi me ver e falou pra mim se eu tava bem. Eu falei que eu tava. Ela falou, ó Carla, só tô triste com o seu filho, porque os médicos tão fazendo de tudo pra salvar a vida dele. Quando a minha mãe chegou, que ela foi saber da criança e a médica veio e falou pra mim que ele estava na UTI. Que eu podia ver a hora que eu quisesse. E que eu fui ver pra dar notícia pra eles. Ele tava na incubadora, todo entubado. Ao ver o estado de seu filho, Carla pegou a Bíblia e clamou ao Senhor. Ele tava na incubadora, todo entubado, né? E o aparelho do coração dava aquela linha direta e passava sem pulsação. Eu falei, ele tá morrendo. E o médico veio e falou pra mim, mãe, o estado do seu filho é grave. Ele falou pra mim. No outro dia eu lembrei da minha Bíblia dentro da bolsa. Fui e tirei uma palavra. Eu falei, Senhor, se ele vai se chamar Lucas, eu vou tirar uma palavra em Lucas. E saiu, filho da viúva de Nain. Aí quando saiu, eu falei, ai, Senhor, se o Senhor ressuscitou o filho dela, o Senhor vai tirar todos os aparelhos do meu. Aí eu fui na UTI e vê. Quando eu cheguei lá, ele tava sem aparelho. Sem aparelho, o médico falou pra mim, olha, mãe, seu filho teve uma melhora. Ele já tomou leite, ele só tá em observação porque ele não pode vomitar. Ele falou, você pode começar a pôr a mão nele. Ao buscar o laudo médico de Lucas, Carla ficou espantada, pois no boletim estava escrito, morto e depois de 20 minutos, ressuscitou. Ele ficou no hospital internado, eu vim embora. Quando ele teve alta, porque eles ligaram, falando que ele tava de alta, que eu fui buscar. Que eu peguei o boletim de alta dele na mão, que eu li, ele tá escrito, ressuscitado aos 20 minutos após a expulsão. Ele foi entubado durante 5 horas, ele teve convulsão, ele nasceu com desvio do lado esquerdo. Ele teve que fazer tomografia, porque o médico falou que ele poderia ficar com sequela. Porque quando deu nos exames, deu o que tinha, né, os desvios. E quando ele saiu, já saiu tudo negativo. Deus ressuscitou ele porque o plano deve ser muito grande, eu creio nisso. Porque um boletim de alta vim, falar que ele foi ressuscitado, aos 20 minutos eu creio que Jesus tinha um plano na vida dele. Tem? Tinha não, tem. Muito grande.